Pode começar Essa aqui é a minha casa, gente, que eu terminei, né? Meu tio Carinho tá aqui gravando Os vídeos aqui, né? No canal Os brother, pena que o meu brother saiu aqui, né? Agora eu vou mostrar toda a minha casa dentro Tá, gente? Que tá vendo esse vídeo Aqui, ó É a continuação Olha aqui, ó O quarto, né? Que vocês já viram Mas aí eu vou te mostrar de novo Pra ter a parte inteira, tá? Olha, a minha, a minha Tempo da da Júlia, ó Ela tá me dorme aqui agora Aqui, aqui Mas ainda tá em reforma, tá? Vou trocar alguns blocos Aqui é a nova varanda do tio Carinho Que eu fiz aqui pra ele Meu irmão ainda vai morar, né? Porque eu ainda não fiz o quarto dele, então Mas o meu tio eu terminei Por isso que eu disse que eu tô transformando, ó Que eu já tô quase terminando Tá, gente? Você gostou? Mas peraí Falta um Não acaba esse vídeo, não Olha aqui A cozinha Agora tá cheio de quadro, né? Que no próximo vídeo não tava, né? Não tava arrumado Porque não tinha cozinha Tô gravando aqui Tô gravando aqui o vídeo Meu tio tá rindo agora, né? Gente Se você gostou desse vídeo Deixa o like E ativa o sininho Tchau Tchau